Olá, olá, vamos dar prosseguimento então, olha, o nosso capítulo 4, essa é a nossa aula número 5, nós vamos trabalhar lá com as páginas número 26, 27 e 30 do nosso livro didático e com as páginas número 13 e 15 do nosso livro de atividades, tá bom? Meninos, olha só, hoje basicamente e na nossa próxima aula nós vamos trabalhar com gramática, então eu preciso só revisitar algumas coisas que nós vimos lá na nossa aula de número 4, que foi do dia 17 de junho, então seria interessante caso vocês tenham dúvidas aqui, assistirem essa aula novamente, tá certo? Meninos, olha, nós vamos trabalhar, como eu disse, com a parte gramatical, esse aqui é o passado do verbo to be, lá nessa aula do dia 17 de junho, nós vimos ele tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa, nós vimos que o passado do verbo to be, ele assumiu duas formas, ele pode ser was na forma afirmativa ou ele pode ser wasn't na forma negativa, então aqui eu tenho, I was short, eu era baixo, she wasn't young, ela não era jovem, ele não era magro, lembrando que eu posso dizer aqui todos, né, nas traduções para era ou então foi, posso dizer eu era baixo ou então eu fui baixo, certo? Porque a gente precisa sempre ter em mente que o verbo to be, ele quer dizer ser ou estar, tá bom? Olha só, outra forma do verbo to be aqui, ó, lembra que eu tinha was ou wasn't e aqui, ó, eu tenho weren't, you weren't short, você não era baixo, they were sad, eles eram tristes ou eles estavam tristes, we were young, nós éramos jovens, nós estávamos jovens, you were plump, you weren't plump, você não estava ou então você não era gordinho, meninos, lembrem que was é usado para eu, ela, ele ou ela, para aquilo que não é pessoa e ele para o que é pessoa, então eu, ela, pessoa, ele, pessoa e ele ou ela para o que não é pessoa, para essas quatro aqui eu utilizo was, aqui no were eu vou ter para você, eles ou elas, nós ou então vocês, né, lembrando que o you ele assume dois, duas posições, né, tanto singular quanto plural, ok? É isso aí que eu queria mostrar para vocês para a gente só relembrar, mas nessa nossa aula de hoje nós vamos ver um pouquinho de interrogativa, certo? O que acontece? Quando nós estávamos vendo a parte afirmativa, nós tínhamos essa organização de frase, ó, sujeito, verbo, complemento, em que eu tinha sujeito eu, verbo era ou então fui e o complemento baixo, certo? Eu fui baixo, eu era baixo, ela não era jovem, ela não foi jovem, certo? Então, tanto na afirmativa quanto na negativa eu vou ter a mesma organização, sujeito, verbo, complemento, ok? Mas na interrogativa eu vou iniciar com o verbo, se antes era agora vai ser, agora vai ser, was I short, certo? Então, eu era baixo, e aqui eu estou fazendo uma pergunta, eu era baixo? Aqui eu estou dizendo, ela não era jovem, e aqui eu estou fazendo uma pergunta, ela não era jovem? Ele não era azul? Ele não era magro? Então, todos esses aqui são elementos de pergunta, em que eu tenho o verbo iniciando a minha pergunta, logo em seguida sujeito, e posteriormente o complemento, sempre finalizando com ponto de interrogação, certo? Então, vejam que isso aparece tanto com o was, quanto com o were, né? Então, aqui eu tinha, you weren't short, você não era baixo. E quando eu faço uma pergunta, eu tenho weren't you short? Você não era baixo? Aqui eu tenho, they were sad, eles eram tristes, né? Eles estavam tristes. E aqui eu digo, were they sad? Eles estavam tristes. Então, as minhas perguntas, elas podem ser tanto na afirmativa, quanto na negativa. O importante aqui é vocês lembrarem que em questões interrogativas, que é esse tipo aqui de construção de pergunta que nós estamos vendo, a minha pergunta vai iniciar com o verbo to be, no passado, certo? Sendo ele ou na afirmativa ou na negativa, isso não importa. Porque eu posso dizer, eles estavam tristes? Ou eu posso dizer, eles não estavam tristes? Né? São momentos de perguntas diferentes, na afirmativa ou na negativa, certo? Com isso, nós temos lá na página número 26, a questão número 1, em que vocês têm frases que vão precisar ser desembaralhadas. Então, desembaralhem essas palavras para, sim, criarem perguntas para cada uma dessas possíveis respostas aí. Tudo bem? Então, façam essa atividade e não esqueçam de me enviar, meninas. Ó, lá na página número 27, nós temos a questão número 2, que é para nós completarmos a conversa usando o verbo be de maneira adequada, correta. Essas aqui são as possibilidades de uso do verbo be no passado. Ou pode ser was, na afirmativa, ou pode ser wasn't, na negativa. Ou pode ser were, ou então warrant. Então, uma dessas quatro possibilidades, né? Vocês vão estar utilizando aí para fazer esse exercício. Lá na página número 30, que é o challenge yourself, vocês vão ter a questão número 6, que é justamente para vocês escolherem as opções corretas do verbo be, né? Para completar aí essas frases, tá bom? Muito bem, então. Meninos, para a gente não ficar só com gramática, eu estou trazendo para vocês também um lesson-up. Vai ser um áudio que eu vou enviar para vocês sem falta dessa vez, tá bom? E aí essa atividade está lá na página número 26. Nós vamos ouvir uma conversa entre o Luke e o tio dele. Eles vão estar conversando sobre o Stupendous Man. E aí vocês precisam escolher a opção correta aí dessa conversa, certo? Se vocês prestarem atenção lá na página número 26, vocês vão ter também uma tirinha para ajudar vocês aí nessa compreensão. A página 26 já inicia com essa tirinha. Então aproveitem, façam a leitura, se preciso for, busquem traduções também na internet, tá bom? Isso vai ajudar muito vocês nessa compreensão aí desse áudio, desse texto. Beleza? E para nós finalizarmos, tem o livro de atividades que a gente não pode esquecer dele. Lá na página número 13, nós temos a questão número 8, em que vocês vão ler o texto e preencher os parênteses aí com essas iniciais de SN, N, quer dizer Superhero Noir, N, de Mutant, ou C, de Chaos, certo? Então leiam o texto que está aí nessa página e depois passam essa resolução. E agora para finalizarmos, nós temos a página número 15 do livro de atividades, que é a questão número 12. Aí vocês vão descrever as pessoas dessas imagens utilizando tanto as palavras que estão nessa caixinha verde quanto o verbo to be. Lembrando que ele pode ser was, se for para eu, que é I, ele, he, she, que é ela, ou então it, que é ele ou ela, né? Para aquilo que não é pessoa. Ou pode ser o were, que nós vamos usar no caso com nós, vocês, eles ou elas, que é we, you, ou então they, tá bom? Enfim, essas são as atividades para vocês então trabalharem aí nesse dia, tá bom? Então é isso meninos, bye bye, see you next class!